Olá, olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim! Eu sou a professora Karina, do Sei Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários. E hoje, a Pro trouxe mais vivências legais para apresentar para vocês. Hoje é dia de musicalização. Vamos cantar? Vamos dançar? Chama a família, crianças, vamos lá! Vamos cantar a música Tomatinho, Sítio do Seu Lobato e Eu Conheço um Jacaré. Vamos lá, ajuda para o crianças! Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda seus olhinhos, senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda a barriguinha, senão o jacaré come a barriguinha e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua boquinha, senão o jacaré come sua boquinha e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, senão o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, senão o jacaré come suas orelhas e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda seu nariz, senão o jacaré come seu nariz e o dedão do pé. Agora, vamos cantar Tomatinho Vermelho? Vamos lá! Tomatinho Vermelho Pela estrada rolou Veio um caminhão grande E o tomatinho esmagou Coitadinho do tomatinho Pobrezinho do tomatinho O que aconteceu com o tomatinho, crianças? Ketchup virou Ketchup virou Ketchup virou Tomatinho vermelho Pela estrada rolou Veio um caminhão grande E o tomatinho amassou Pobrezinho do tomatinho O que aconteceu com o tomatinho? Ketchup virou Ketchup virou Agora, vamos cantar outra música O sítio do Seu Lobato Quem conhece essa música? Então, vamos lá, crianças! Seu Lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô Era Qua, Qua, Qua pra cá Era Qua, Qua, Qua pra lá Era Qua, Qua, Qua pra todo lado Ia, 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 ô Seu Lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um patinho Ia, ia, ô Era Qua, Qua, Qua pra cá Era Qua, Qua, Qua pra lá Era Qua, Qua, Qua pra todo lado Ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cachorrinho Ia, ia, ô Era Qua, 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 Qua pra cá Era Qua, 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 Qua pra lá Era Qua, 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 Qua pra todo lado Ia, ia, ô Seu Lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um gatinho Ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Era miau, miau, miau pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um passarinho Ia, ia, ô Era piu, piu, piu pra cá Era piu, piu, piu pra lá Era piu, piu, piu pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha... Hum, o que, crianças? O que será que tinha nesse sítio do seu lobato? Eu acho que tinha Mais galinhas? Então, vamos lá! Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô Era qua, qua, qua pra cá Era qua, qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, ô Era uau, uau, uau pra cá Ia, ia, ô Era uau, uau, uau pra lá Era uau, uau, uau pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá Ia, 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 ô Era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um patinho Ia, ia, ô Era qua, qua, qua pra cá Era qua, qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um passarinho Ia, ia, ô Era piu, piu, piu pra cá Era piu, piu, piu pra lá Era piu, piu, piu pra todo lado Ia, ia, ô E aí, crianças? Vocês gostaram das nossas músicas de hoje? A Pro espera que sim Que vocês tenham gostado Que tenham se divertido Bastante Um beijão no coração de todos E até o próximo vídeo Tchauzinho, crianças!